Fala galera, aqui quem tá falando é o Hasb trazendo pra vocês mais um vídeo de DriveClub E hoje a gente vai testar aqui esse Mercedes SLS AMG Coupé Que veio na DLC exclusiva de quem comprou o jogo na pré-venda como eu, beleza? Então vamos fazer uma corridinha básica aí com ele Vamos lá Dirigir Evento único Ah, eu já vou avisando pra vocês que nesse jogo ele possui Como é que eu vou explicar? Ele possui um clube Eu vou traduzir pros animal que não entendeu Ele tem um comando Tá bom? Ele tem um comando, igual no GTA V Então a gente, como tem um comando aqui Vamos fazer tipo uma NES da gambiarra aí do DriveClub Pode ser? Vamos fazer um esquema legal aí Eu vou pensar ainda, vou criar um clube aí pra vocês Porque os meus amigos estão É... Comprando o jogo, né? Comprando o jogo Quem já tem o PS4 Quem não tem ainda e não tá pensando em comprar Cara, compra, mano Você não vai perder nada, cara Você só vai ganhar, na moral Bom, então os adversários Vamos colocar armador Porque tava muito difícil de um outro jeito Vamos colocar Seis horas da tarde Sete horas da tarde, vai Não, da noite já, né? Aí já é da noite Multidão grande E vamos Ponto Jogar Você disse Jogar E vamos Com o nosso Mercedes aqui Com a pintura de fábrica Olha só Mano, é outro nível, cara Você entrar no New Beetle Você entrar no... No Renault Clio Pra você entrar no Mercedes É outro nível, cara Olha isso, mano Legal Gostei Ah, e quem tá vendo esse vídeo E pretende jogar DriveClub Comigo Participar do meu clube Como se fosse um comando A mesma coisa que vocês fazem No GTA V Ahn Vão pensando aí Me ajude aí Dê uma sugestão aí no comentário Pausa o vídeo E comenta aí agora Qual cor que você gostaria Que seria a nossa cor do clube Para e comenta aí E também comenta aí Que você gostou do jogo Beleza Dá o pause E comenta Agora dá play de novo Comentou Beleza, legal Vamos continuar aqui O nosso gameplay Vamos lá Iniciar evento Tá no automático O câmbio Beleza E vamos lá Tá bonito, hein O carro tá bonito Olha isso Olha o gráfico O cara entrou na minha frente É aí Mas tá bom Vamos colocar na câmera interna Vamos colocar na câmera interna, né Vamos ensaiar melhor na câmera interna Vai, cão Nada, penalidade Ai Que merda Tem que aprender a frear Hoje eu não tô jogando bem não Eu tava jogando melhor Vamos lá Deixa eu me concentrar aqui Porque tá difícil Não 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 Imbecil Tá anoitecendo Já estamos com os faróis acesos Tá hora, hein A anoiteceu de um minuto pro outro Isso que eu gosto De colocar a progressão do tempo Alta Né Vamos bater E ter demanda Agora eu vou ficar dois dias com essa penalidade Ah não Foi rápido Foi rápido Estamos em terceiro Só falta esses dois aqui Esses dois é a Roela aqui Que tá na frente Ó Puta O primeiro é o McLaren, cara O McLaren Corre mais que o meu, hein Ó O carro deles É um Ariel Atom E um McLaren B1 O carro deles Dá um banho No meu E eu quebrei o vidro, né E o cara de trás Tá na cola Avião sem asa Ai, ai Sempre que eu vi essa música aqui na cabeça Agora Vamos lá, ó Eu preciso passar agora Porque A gente tá na última volta, né Vai 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 Isso Passei o McLaren Nossa Passei o outro Legal Passei o outro Ah, moleque Ah, moleque Doido, mano Ó Primeiraço Chupa Chupa essa manga O carro é muito bom mesmo Vamos analisar mais um pouquinho aqui O carro Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar num contra-relógio Né Que daí a gente fica livre Pra fazer o que a gente quiser Vamos escolher uma pista no Chile O Chile é meio desértico, né Escócia Escócia é paradisíaco, né Aí já é outra coisa Não, pista não Vamos Canadá mesmo Vai, Canadá Vamos escolher Esta aqui, ó Vamos colocar Bom, hora do dia Vamos colocar Amanhecendo Ok Colocar 5 da madrugada E aí vai amanhecer Tempo limpo Multidão pequena Pronto Vamos jogar E vamos com o McLaren agora Pra gente curtir mais o carro Ir tranquilo Assim Como se a gente estivesse passeando Sem ser Aquela corrida Assim Aquela tensão Que a gente fica Quando vai numa corrida, né Perdão E Vamos lá Ó Legal, hein Nunca Nunca corri aqui Ou já Acho que Acho que não Acho que eu nunca corri aqui Beleza Tá pronto já Vamos colocar aqui Esqueci Vamos colocar no manual Agora pra gente Ver mais Entender mais O carro, né Bom, vamos lá Vamos sair de segunda Caraca, velho Até na segunda O carro já é nervoso Não, peraí Vamos fazer um de zero a cem Quer ver, ó Cem quilômetros por hora É Cem quilômetros por hora É Sessenta milhas Então vamos engatar a primeira Vamos lá Chegamos a cem já Já Nossa, cara Chegamos a sessenta milhas por hora Sessenta milhas por hora O que equivale a cem quilômetros por hora Agora estamos em mais ou menos cem milhas Que vale a Cento e oitenta É Cento e oitenta quilômetros por hora É Cento e oitenta e oito Mais ou menos Ó, dá pra andar Suave Esse carro não tem como você Andar suave Né Ó, ele é muito nervoso, cara Só o onco dele já Dá meio que tipo um medo assim Sabe Nossa Muito bonito Eu até Cara, eu até acabo me desconcentrando assim Quando eu vou Quando eu vou Tipo, sei lá Quando eu É pra me correr assim Que nem agora Eu acabo me desconcentrando Por causa dos gráficos, meu Os gráficos estão muito bonitos Nossa, gostei Dessa pista, cara Nunca tinha corrido nela Tomar Ó, cem quilômetros por hora Sessenta milhas É Tava certinho Vamos fazer assim, ó A hora que acabar essas coisas aqui A hora que for entrar na reta mesmo Vamos ver Quanto que a gente chega naquela reta Só que eu vou deixar aqui Na câmera de fora Acho que nessa aqui, ó Que daí É A gente faz assim Um teste de velocidade Do carro Vamos reduzindo aqui Pra esquentar No motor do bicho Beleza Ó Podemos? Podemos Podemos O carro vai até pro lado Olha Ele corta giro De um jeito lindo Maravilhosamente lindo Vamos lá Primeiro aí Ó Ó Ó Ó Beleza Vamos ver até o fim da reta Quando a gente chega Quando a gente consegue chegar Ó Já estamos aí Impressionantemente 230 quilômetros por hora 250 agora 250 agora Caraca Velho Caraca 270 e pouco Chegamos a 270 e pouco Quase 280 Tá ótimo Mais que ótimo Né A linha do trem Ah Eu pensei numa coisa Aqui Ah não Não acredito Nossa Tinha uma parede Invisível Ó Nossa Ele achou Ele achou Que eu tava tentando Ai Jogo idiota Achei que eu tava tentando Cortar A curva Otário Tava fazendo drift Só Não posso Aí Que nem agora Eu quis fazer drift Mas não deu certo Por quê? Porque eu tô xingando você Porque você Perde a minha paciência Você tira a minha paciência Olha Olha isso Dá pra fazer zerinho Na segunda Dá pra fazer zerinho Na terceira Dá pra fazer zerinho Na quarta Dá pra fazer zerinho Na quinta também? Não Na quinta não Opa Beleza Dá pra fazer zerinho Até a quarta Na quinta já não dá mais Ó Vamos ver aqui O que a gente consegue Até que ponto A gente consegue Chegar Com o carro Na câmera externa Ó Drift Vamos tentar fazer um drift Aqui É Não foi dessa vez A rotação do carro Tava baixa É que o som dele Engana Achei que ia dar penalidade De curva Mas não deu Vamos esticar Aqui nessa estradinha Aqui a gente estica Vamos ver Até terminar A gente chega a quanto? Será que a gente passa Os 270? Acho que não Em causa das subidas É Nossa Terminamos Até o piloto automático Perdeu o controle Que a gente tava muito rápido Mas tá bom Gostei Muito legal Mesmo E a gente Eu percebi uma coisa Nossa Desbloqueamos o carro Olha que legal Desbloqueamos o carro Sem fazer nada E pintura também Nossa Pintura rebelde Pintura de rua E pintura rebelde Gostei Bom Beleza Galerinha Queria mais Escrime lá Que a gente sempre combina Não esquece do like Favorito Pra ajudar na divulgação Do canal Não mais é isso Qualquer dúvida Que você tiver Pode comentar Que eu te ajudo Comenta o que você acha Do jogo O que você acha da série Tomara que a série continue E compartilhe essa ideia Com os seus amigos Para que a série Melhore cada vez mais Eu vou ficando por aqui E não esquece De tirar a descrição Antes de perguntar Qualquer coisa Um abraço A todos vocês Fiquem com Deus Galera E até o próximo vídeo Falou